bora que bora galera pra mais um vídeo de GTA vamo que vamo comprei uma motinha aqui ó, gastei 50 mil tropas tô ai com um parceiro vamo ver o que a gente faz ai o cara ta com a moto ali da FAQ puxé rápido hein ele conhece o mapa inteiro galera onde é que ele foi? cadê ele? vamo embora aqui eu esqueci eu não sei nada calma vai devagar vamo embora hein tropa olha ó a minha motinha olha aquele rolezinho essa moto é melhor né tranca sua moto caso você caia e ninguém sobe em cima trancado beleza ai o cara ta ajudando a nossa gente boa vamo que vamo hein daquele peão na city conhecer a galera opa vou cair e eu ver aqui e eu ver aqui minha moto pagou de Jack comigo agora ah? o que? minha moto começou a fumaçar sem eu bater deixa eu ver aqui tô pai eu tenho um ah só tenho um aqui vai de carona velho deixa essa moto ai vai de carona velho deixa essa moto ai vai de carona velho essa moto novatos estraga a gente galera só porque eu queria já meter nos assaltos aqui oh 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 calma ai calma ai deixa eu trancar ela como é que a loja vamo lá comprar um reparador de kit ai vamo libera a moto pra comprar um reparador de kit ai bora lá bora lá marca onde que ta tua moto vai leta ali pra cima pô filha da mãe vou cair aqui ó vou cair aqui ó caraca nossa eu to sem vida velho bora no hospital então só espera comprar o reparador ai só espera comprar o reparador ai espera ai ó calma ai calma ai deixa eu pôr rádio bota a rádio ai também tem bora usar o mesmo rádio bora coloca ai 990 990 é só meu e do meu amigo salve salve bora 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 não ai ao outro lado ai você vira a esquerda Olha que da hora ó, olha que da hora, tá alisando a moto hein, você tá comendo? Nem solta a fumaça velho, essa moto aqui até que não é ruim né velho, sei lá, 50 milzinho, essa daqui foi de graça, custou minha inscrição. Ah tá, vamos aprender aí, tá galera, que azão ali é gente boa. O hospital é pra cá. Vai lá. O moto dele é mais forte. Branca a sua moto que você vai descer lá no hospital, pra curar. Tá trancado? Tratamento. É. E cuidar que já vai dar meia-noite, é hora do assalto. Ai ai ai. Daí o bom mole. É o que? Caramba. Já vamos chegar invadindo o hospital aqui, tropa. Foi. Socorro. Socorro doutor. Socorro doutor. Coloca ai, tá arregando por que seu medinho? Socorro doutor. Já assarou já. Arregão, arregão hein. Não, não. Que isso? Ele vem falar que tá com problema ali na bola esquerda. Já assarou, já assarou. Ai eu peço pra ver a bola dele. Ô boiola, vem cá. Porra, dá pra dar um tratamento de mim nele, hein? Dá, dá até doido o tratamento, meu bem. Ih, que isso. Depende de que tratamento cê fala, né, meu filho. Tu é médico ou o que, gato? Eu quero um tratamento. Eu sou o que cê quiser, meu filho. Sai fora. Cê é louco, opa. Ô, o médico deixou o pilado aí, ó. Que loucura. Eu quero mostrar a bola também. Não, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Conta as coisas direita aí, ô vagabundo. A pederastia aí, véi. Você, você trabalha com drogas? Hã? Você trabalha com drogas? Não. Não? Então você é um ninja. Eita. Fazer uma abdominal aqui, ó. Que doido. Por que eu tô fazendo isso? Coloca... É abdominal, porra. O médico vai curar a sua vida. Como é que faz? Ai, caralho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Caraca, é fitness? Fitness, fitness. Quando aparecer um trinzinho na sua tela, você aceita no Y. Que é o verdinho. Aceitei, já. Que é isso aqui, ó. Ali, ó. Caraca. Como é que faz? Você já aceitou? F8 e espaço abdominal. O médico já botou tratamento do meu parceiro aqui. Já, já. Caraca. Tá crescendo sua vida, Zé? Tá. Entende rápido, Zé. Entende rápido, Zé. 4, 3. Aí, ó. Morreu uma mano. Faz até invertido, ó. Robin. Júlia. Caraca. Caraca. Oh. Ó. Os caras, velho. Boca. Eu não tenho nem não, sofá. Boa, melhor de mim. Pera aí, mano. Pera aí que eu vou te. Pera aí que eu vou te. Eu vou te exarcir. Tirando daqui, quero sair daqui. Não, aí eu fui olhar para trás e deu coordinate uma foto do ano. Vim aqui salvar o meu... Com todo respeito, com todo respeito. Entendeu? Mas pum. Com respeito, eu falei com respeito primeiro. Com respeito, com respeito. Ele não é burra, acontece, né? Olhar pra trás e dirigir na morte. Quando você for sair, você olha pra uma geladeira de coca. Ele boteu dentro de uma geladeira de coca, eu não consigo sair. Eu vou arrancar ele no soco aqui. Você não pode cair no soco, você é novato. Eles têm sorte. Quando ele vem aqui liberar, eu falo médico, libera meu parceiro. Tá. Ô médico, ô médico. Ei, ei ô médico. Solta meu parceiro lá, pai. Ah, ele foi solta... Solta lá. Ele foi solta lá. Ele tá lá na geladeira. Tá, mas ele foi solta lá. Valeu, obrigado. Bom trabalho. Vamos, vamos. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. Soltou aí já. Voltei, gusado. Cadê tu? Soltou? Ô médico. Deu boa. Deu boa. Os caras são folgados, velho. Botou eu aqui dentro desse quarto de coca. Que loucura. Ô, velho. Nós tem que ir na prefeitura, mano. Pra mim sair desse trampo aqui e pegar a faca. Eu tenho que entrar nessa faca aí, velho. Que essa daqui é uma ameaça. Cheira. Vambora, vambora. Bora, bora, bora. Leva, leva, mano. Leva, leva, leva. Larga de entrar no carro dos outros, cara. Sorte que você desceu. Vou roubar uma moto. Sabe nessa moto. Eles queriam me levar ainda. Pera aí, pera aí. Pode subir na moto, pô. É só pra esperar aí. Queria pegar esse carro aí. Probe esse carro aí, velho. Vou ver se tem uma moto aqui pra não roubar. Espera eu aqui na frente. Vambora, hein, tropa. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Pegando aquele GTAzinho IRP, né? Tranquilo. Sim, eu já tomei os enquadros e... Você da fuga, pai. Já tomei os enquadros e... Oh, eu tava cheio de coisa, mano. Dinheiro sujo. O barco. E daí a polícia pegou e nem revistou, tá ligado? Caraca. Vambora, tropa. Vambora que o molequinho tá dando aula, velho. Ele sumiu. E foi, hein, galera. Você já foi lá no desmanche? Não, nunca fui. Vou mostrar pra você como que é lá. Deixou, bora, bora. Quando é de tarde, de noite e da vida real, lá tá lotado. Os caras roubam tudo. Eu já roubei altas. Nossa senhora. É isso que eu tenho que fazer, velho. Só tem que sair. Ontem eu roubei uma CB1000, uma Suzuki, uma 160 desmontada e uma... Um RM200. Porra. É, mano, eu tenho que sair do modo novato. Daí eu posso começar a fazer essas paradas. Se não, não dá. É, porra. Ah não, nós já passamos... Oh, ganhei mais 25 mil. 205? Como? 25. É muito caro as armas aqui, velho. Eu não trabalho aqui não. Estou aqui prendendo. Não. Não trabalho aqui não. Por que que essa vaca tá aqui? Ela não mexeu, ela não mexeu. Revisou ela? Ah, me enganou. Mexeu nada. Foi aquele otário ali que já começou a me bater. Não, não, olha. Vai embora, vai embora. Chupa! Eu vou lá provocar eles. Ele vai derrubar a sua moto. Trava ela. Na pintada, seu otário. Uh! Então, moleque. Ei. Eu sou modo novato, ele não pode derrubar, eu acho. Ele derruba. Trava sua moto. Tá travada. Ei. Quer tua moto de volta? Eu quero, meu. Mas não é minha. Eu roubei da vaca aqui, ó. Ah, tu roubou da vaca. A moto era da vaca, velho. Nem é minha! Nem era minha, otário. Nem era minha, safado. Mas eu quero aquela moto mesmo. Tu quer, pai? Consegue. Consigo, consigo. Vamos pegar? Ei. Vamos matar o... Oh, vamos matar o cara. Não dá pra matar no soco, zé. Deixa eu soltar essa vaca aqui. Deixa eu... peraí. Oh, ele escuta quando eu falo no... Na rádio? Não. Eu falei, vamos... Queria escutar se ele estiver perto, não sei. Eu falei, vamos matar o cara. Ele pegou e falou, vamos. Só vou lá pegar a minha Five. Oh, vamos pegar ele, velho. Oh, vamos armar uma pra ele. Cadê você, cadê você? Cadê você? Sei lá, tô perdido aí. Já entrou no mato, cara. Ele tá aqui, ele tá aqui. Vai por aí mesmo. Só se chegar na rua pra não derrubarem você. Escuta, vamos pegar ele, velho. Vamos armar uma pra ele. Não dá pra pegar ele, velho. Ele tem arma. É, vamos matar e pegar a arma, velho. Matar ele como? Tu não tem arma? Meu Deus, cara. Tu não é da facção, velho. Honra aí o teu nome, cara. Eu só vai ter que comprar arma. É 200 mil. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Eu tenho 134 agora. Tu tem quanto aí? Opa, tem alguém vendendo um Five aí. É isso aí, galera. Vamos que vamos, hein. Vamos armar uma pra ele aí, ó. Desculpa. Ô, rapaz. O que é isso? Que é isso? Ok, agora... Agora aquela coisa... Vamos atrás da moto. Vamos lá pegar o cara. Vamos. Ei, ei, ei. Ele quer te pegar, velho. Ô, pai. Ai, ai, ai. Ó, galera. Eles querem te pegar, meu amigo ali, ó. Não vou deixar. Não sei se você viu, mas os caras tentam me assaltar. Tenta ir pra praça. Que lugar pra você se esconder. Ô, ô. Os caras querem te pegar, velho. Eles pegaram arma aqui. Não, mas tem uns caras aqui que tentaram pegar eu também. Falou bem assim, desce com a mão na cabeça e já começou a atirar, eu dei fuga. Onde é que tu tá? Ai, caralho. Os caras também... Os caras querem te pegar aqui também, velho. No desmanche eles tão com arma. Sim. Tão com duas Five. E agora eu vou pra onde, doido? Galera, galera, galera. A gente tem que armar uma pra esses caras, hein. Quero assaltar nosso amigo. Mas não vai ficar assim. Espero que vocês estejam gostando. Deixa aquele like, se inscreva no canal. E bora pro próximo vídeo, hein.